Moradores de Pouso Alegre, no sul do estado, estão apavorados com o aumento do número de assaltos. O último foi em um restaurante que fica numa rua onde já houve três roubos neste mês. O funcionário estava trabalhando quando o bandido chega de boné e vestindo uma camisa listrada. Ele entra e anuncia o assalto para o operador de caixa. Mostra uma possível arma que estava na cintura para a vítima e pega todo o dinheiro do caixa. Em seguida, ele foge, correndo sentido à igreja de Nossa Senhora de Fátima. De acordo com o comerciante, depois do crime, todos os funcionários ficaram assustados. A gente não está acostumado, na nossa região, a ver esse tipo de ação. Então, há dez anos que eu estou aqui em Pouso Alegre, não é comum para a gente e como é que não é comum para ele também. De acordo com o comerciante, em um mês foram registrados três assaltos na rua Comendador José Garcia. Algo que não acontecia com frequência, já que deste ponto onde nós estamos, são poucos metros da delegacia e de uma companhia da Polícia Militar. Segundo a PM, na maioria dos casos, os assaltantes são usuários de drogas, que precisam de dinheiro rápido para sustentar o vício. Provavelmente, esse infrator que lá esteve, ele também deve ser usuário. Como disse, a Polícia Militar tem trabalhado para a fim de identificá-lo e o mais rápido possível tentar detê-lo.